Ok. Capitão, primeiro ano da SFAEP aqui em Castelo. Por que foi criada essa escola, esse local estratégico aqui no oeste do Paraná? Bom dia. Na verdade, hoje nós comemoramos um ano da criação da terceira SFAEP, que é a Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças. Ela foi criada num estudo estratégico referente, porque antigamente o que acontecia? Os policiais, os praças nossos, eles, além de sair da cidade, então eles iam fazer algum curso de especialização, nós tínhamos algum de formação ainda dentro das unidades, mas principalmente especialização, nossos cabos, sargentos, subtenentes, eles iam ou para Maringá, que é a segunda SFAEP, ou para Curitiba, São José dos Pinhais, dentro da Academia do Guatupê, que é a primeira SFAEP. Então, a partir do momento que nós tivemos aí uma força muito grande, tinha um direcionamento para ir para Fausto Iguaçu, mas graças aí ao prefeito Paranhos, no antigo, até então, comandante do 5º CRPM, que depois comandante-geral Cornel Teixeira, o próprio deputado Pacheco, esses realmente fizeram uma força muito grande e conseguiram trazer a SFAEP para Cascavel. Graças a isso, além dos nossos policiais não precisarem deslocar para as outras unidades, para outras cidades, pelo contrário, aqueles de outros locais vêm fazer o curso aqui. Como nós fizemos no ano passado, já antes da criação, nós já tínhamos um curso de sargento que entrou em junho do ano passado, onde 39 graduados ficaram ali próximo de 4 meses, outubro ali foi a formatura deles. Então, enquanto isso, esses sargentos tiraram o serviço aqui, eram sargentos de toda a região oeste, sudoeste, inclusive até Guarapuava estavam fazendo o curso aqui. Então, muitos vieram de fora, além de movimentar a nossa economia, também tiravam o serviço e faziam operações na cidade. Então, aí, querendo ou não, aumentava. Mesmo na área de ensino, na parte escolar, ainda eles conseguiam aumentar a parte de fiscalização nas nossas ruas. Posteriormente, dia 1º de agosto do ano passado, fomos criados, e já no dia 2, nós recebemos o curso de formação de praças, que até hoje é o maior curso em formação ainda dentro da Polícia Militar do Paraná. Hoje nós temos próximo de 200, mas chegamos a ter 212 alunos. Então, mesmo assim, com todo o apoio da Prefeitura, da própria Polícia Militar, a Academia Policial Militar do Guarapu, da onde nós fomos subordinados, todas as FAEPs, as unidades de ensino. Então, conseguimos aí, eles já estão no período de estágio, já, com certeza, já há uma diferença muito grande para os moradores, para a comunidade, eles verem toda a região oeste, sudo-oeste, não só os da FAEP, mas como os outros núcleos de ensino, com a previsão de formatura deles em setembro, e daí sim, eles não estarão mais como alunos, como soldados primeira classe, que vão reforçar ainda mais o policiamento nas cidades. Temos previsão de novos cursos ainda esse ano, mais um curso de sargento, mais um CAS, que são para aqueles sargentos bem mais antigos, com mais tempo de corporação para sair subtenente. Temos uma programação, provavelmente, para o ano que vem, mais um curso de formação de praças, para aí sim aumentar o nosso efetivo da corporação. Fora outros cursos, corpo de bombeiro, DPEM federal, estadual, próprio ensino municipal e estadual, a gente tem dado cursos, ou mesmo fornecido a nossa estrutura, para concursos internos da corporação também, em vez de os policiais deslocarem para outros municípios, podem fazer as provas do concurso aqui. Então, assim, foi um ganho gigantesco para a sociedade e para a Polícia Militar. Além de nós mantermos nossos policiais, vem mais policiais de fora, e a própria sociedade é a maior, digamos assim, a maior vantagem, digamos assim, porque além de ter esse período de formação, inclusive os alunos, aquele que você vai fazer um curso de formação, você pode fazer na sua cidade ou próximo, assim como também se aproveita das operações, das ações que nós fazemos. Então, não tenha dúvida, a SFAEP, existem projetos de outras SFAEPs, é uma batalha muito grande dentro da corporação, porque, não vou dizer se todo mundo quer, mas fica muito mais fácil, como eu falei, cursos, concursos, então, graças a todos aqueles que nos ajudaram, digamos assim, realmente nós temos aí uma unidade, uma das mais novas unidades da corporação, que faz muito bem a própria corporação e a sociedade em geral. Capitão, com relação à escola, o prédio do SISOP tem alguma previsão de vindo de recursos, começo das obras, expectativa? É, ali nós estamos num processo de doação do Estado para o município, por exemplo, a gente está meio que monitorando lá, ele está meio parado, nós estamos tentando fazer essa agilização, porque a prefeitura já está pronta para fazer a reforma ali. Mas, por enquanto, nós estamos ali no Cebeja, um local muito bom da cidade, com uma estrutura muito boa, também a gente não tem nada a perder, digamos assim, ali a gente tem até um pouco mais de espaço, principalmente na questão de pátio, e também de localização ali, fica fácil aí para atividades físicas dos alunos ali no lago. Os dois locais são muito bons. É claro que a gente prefere ter uma sede própria, mas não temos nada a reclamar. O Núcleo Regional do Ensino, o próprio diretor de Cebeja, nos dão apoio gigantesco, tanto que nós conseguimos formar os 200 alunos, com mais sargentos lá. Então, assim, a estrutura é muito boa, nós conseguimos suprir tranquilamente a nossa necessidade, e, eventualmente, assim que tiver condições, vamos passar para a nossa sede própria, que vai ter uma reforma, uma reestruturação. Mas, volto a dizer, ninguém perde com isso, nem a corporação, nem a sociedade. Estamos muito bem servidos lá, e até o diretor, o pessoal do Núcleo, fala assim, mas vocês têm que sair daqui mesmo, porque ali é um local muito aconchegante, e bastante, bem tranquilo também para nossas atividades.